Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, aqui está tudo bem, graças a Deus. A gente ia começar a mexer hoje aqui na nossa área externa, gente, mas o tempo no Rio tá muito estável. Eu não sei como é que tá aí na sua cidade, mas aqui no Rio, gente, tá chovendo bastante nos últimos dias aí. E quando dá uma estiadinha, a gente coloca as coisas lá pra fora, daqui a pouco começa a chover de novo, traz tudo pra dentro. Então a gente resolveu esperar mesmo firmar o tempo, fazer um sol bom aí pra gente poder mexer ali na nossa área externa. Eu pretendo fazer algumas mudanças ali na nossa área externa pra trazer um novo ar ali pro espaço, pra dar uma mudança e também tirar algumas coisas que estão estragando ali, né? Afinal de contas, já são quatro anos que a gente mora aqui e essa parte não tem cobertura. Então é sol e chuva direto, tem coisas que acabam estragando ou que a gente precisa estar em constante manutenção pra não estragar. E é isso, gente. A gente vai trazer em breve aí um vídeo bem legal aqui da nossa área externa com uma nova paginação. Aqui no Rio de Janeiro, como não para de chover, gente, não tem coisa melhor do que fazer artesanato dia de chuva, né? Eu faço aqui minhas coisinhas da casa, do dia a dia e aí vou fazer artesanato. Comecei ontem a fazer, a pintar umas madeirinhas que eu trouxe de Joinville e acabei nem gravando pra vocês, porque eu não sou uma artesã ainda, né, gente? Tô aprendendo e eu não sabia se ia dar certo, mas já tá, assim, bem encaminhado já meu projeto, vou mostrar pra vocês e vou mostrar algumas coisinhas aqui que eu ando aprontando por aqui nesses dias. Então, se você não é inscrito no nosso canal, curte esse tipo de vídeo de dona de casa, de artesã, de faça você mesmo, de tudo isso que rola por aqui, já se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então, bora lá comigo. E olha só, a gente tá aqui na minha bancada da cozinha. Eu gosto de fazer aqui, que aqui fica bem embaixo aqui da luz. Aí eu fiz ontem à noite, ó, eu pintei a madeirinha, o coraçãozinho, ó, depois vocês vão ver o que que é esse coração. Eu pintei ele de marronzinho e aí eu fiz um outro stencil aqui, eu não gostei, daí eu pintei de novo de marronzinho, dei uma lixadinha, né, e pintei de novo desse marronzinho aqui, deixei ele assim com esse aspecto mesmo. E aqui eu fiz umas florzinhas menores, ó, e eu fiz um tom sobre tom, porque eu não queria nada assim muito impactante. Então, esse aqui é um marrom e esse aqui é um bege, tá? Esse aqui do fundo, eu usei o marrom, deixa eu ver aqui a referência, marrom, marrom mesmo, da Acrilex, ó. Opa, tá desfocando aqui. Aqui, ó, o marrom da Acrilex, tinta PVA, tá? E esse clarinho aqui, essas florzinhas, eu fiz com essa cor aqui, que é o Caputino. Ai, aqui, ó, Caputino, da Acrilex também, tá? Tá desfocando um pouquinho ali. E eu queria justamente esse efeito. E aqui, aqui, aqui eu fiz o porcelana, aqui, esse filetinho. E aí eu pintei de Caputino essa parte aqui, que vai ficar aqui na frente, ó. Vai ser uma floreira. E aí vai esse suporte aqui, vai colado aqui, ó. Vai colado aqui. E aí vem essa parte aqui. Aliás, gente, esse aqui foi minha irmã que me deu. Minha irmã que me deu. E ela, inclusive, me mandou algumas ideias pra fazer. E eu ia fazer verde. Mas como eu tenho bastante coisa verde aqui também, também tenho nessa tonalidade. Mas eu resolvi fazer nessa tonalidade aqui. Porque aqui já vai uma plantinha verdinha. E se eu fizesse verde, não ia destacar muito. Então, eu resolvi fazer nessa cor. Pra ver, quando eu colocar a plantinha ou a florzinha, que eu ainda não defini. Aí a gente não fica muito, muito escondido. Então, agora eu vou colar essa parte aqui. Né? Toda. E aí vou colocar a plantinha aqui. E aí, vindo aqui pra nossa área, gente, ó. Como é que tá o tempo agora? Parece que parou um pouco a chuva. Não nem pra ver as montanhas lá. Tá vendo? Tá bem nublado, ó. As montanhas. Eu dei uma lavada aqui só. Agora de manhã, pra limpar aqui, né. O Snoop 1 tá chovendo muito, gente. Ele acaba fazendo xixizinho aqui, ó. Aí eu lavo todo dia aqui. Passa um cheirinho. E aqui, nesse lado, olha só. Minha plantinha tá aqui. Ficou linda essa parte, né, gente. Eu trouxe minhas casinhas de novo. Eu ia levar lá pra fora. Acabei deixando aqui. Eu só tirei uma partezinha que tava aqui, ó. E deixei ela assim. Pra ficar mais clean. E deixei ela ali. Coloquei o raminho aqui também. Pra ficar igual, ó. Ficou bem legal. Vou deixá-la aqui por enquanto. E é isso. Sempre tô inventando moda, né, gente. Eu não paro. Não gosto de ficar parada. Então, sempre eu tô inventando alguma coisa. Aí eu vou... Prender tudo isso aqui. Agora, pra finalizar. Eu comprei uns raminhos verdinhos pra colocar aqui. Lá na Shopee. No site da Shopee. Só que não chegou ainda. Tô na esperança que vai chegar hoje. Se chegar até o final desse vídeo. Eu já mostro com as plantinhas que vão ficar aqui. Senão eu vou colocar... É... Planta seca que eu já tenho por aqui. Só pra... Pra vocês verem como que vai ficar. A planta seca vai ficar da mesma cor. Praticamente do... Da pintura aqui. Mas é só pra provisória até chegar meu verdinho. Que eu quero botar um verdinho aqui, gente. Acho que o verdinho vai dar todo um charme. E aí eu uso essa cola tudo aqui da Tecbond. Ou qualquer uma, né? Essa instantânea. Porque ela vai grudar melhor do que a cola quente, tá? E aí aqui em cima vem o... Esse coraçãozinho foi minha irmã que me deu. E eu demorei pra fazer ele. Porque eu tava... Vendo como que eu ia... Do jeito que eu ia fazer. E aí eu vi uma inspiração ontem. No Instagram... Ontem não. Ontem e ontem. No Instagram. E aí eu resolvi fazer... Ele. Uma graça. Vai ficar uma graça. Tem outras madeirinhas lá pra eu fazer. Mas... Tem coisas que eu queria colocar lá no Garden. Lá na nossa área externa, gente. Mas... Ai... Fico triste às vezes de não ter um... Uma cobertura. Um todo ali. Nada, né? A gente nem pode fazer. Porque tem regras, né? Em condomínio tem regras. Que tem que ser seguidas à risca. Então... Aí acaba... Quando chove. Eu tenho que trazer essas coisas mais sensíveis assim pra dentro. Porque senão estraga tudo, né? Lá no tempo. Esse aqui eu nem sei se eu vou deixar lá. Acho que eu vou achar um outro lugarzinho pra ele. Porque... Se eu deixar lá rapidinho vai estragar. Com certeza. E olha só como que ficou, ó. Ficou uma graça, né? Então, esse tonzinho aqui ficou o mesmo daqui. Eu até não sei se eu faço uns coraçãozinho invertido, né? Nessa tonalidade... Umas florzinhas. Um... Mas acho que vai ficar muita florzinha, né? Vamos ver. Se eu vou deixar assim mesmo. Se eu faço algum detalhe. Ficou uma graça, ó. E depois eu faço um acabamentozinho aqui. Pra ficar mais bonitinho. E aqui... A minha irmã deu a ideia de colocar um aramezinho, sabe? Enroladinho. Mas era um arame pretinho. Bem bonitinho. Eu não tenho aqui em casa. Então, eu vou usar a cordinha de sisal mesmo. Bom, a princípio eu vou fazer com essa... Só com a cordinha. Vamos ver como é que vai ficar. Decorar a casa da gente é um ato de amor, né, gente? Com a nossa família. Eu gosto muito de estar sempre mexendo na nossa casinha. Fazendo coisas novas, coisas diferentes. Deixando mais aconchegante. Gastando pouco, né? Que é o mais importante. Mas não precisa gastar muito pra gente deixar nosso lar decorado, bonito. Acho que ficou bom assim. Ficou legal, né? E antes de eu mostrar o coraçãozinho finalizado, vou fazer um outro projetinho com essa madeirinha aqui. Que é uma sobra... Essa madeirinha aqui é uma sobra dessa moldura que eu fiz aqui, ó. Nessa estante naquela lá, ó. Tem vídeo aqui no canal. Tem até um tapetinho lá, ó. No varalzinho, vida real, né? Então, sobrou material. E aí eu vou inventar aqui um... Uma plaquinha com essa madeirinha. E vocês já vão ver onde que ela vai encaixar. Gente, eu queria fazer com preto, sabe? Com a... Eu vou escrever aqui uma palavra, mas eu queria fazer com preto. Como eu não tenho preto, eu vou usar esse marrom aqui, que é um marrom bem escuro. É... O rústico. Tá? Ele é bem escurão. Eu acho que vai ficar legal aqui. O rústico. O rústico. O rústico. Música I can't promise you're the only thing I say Hold my hand and hear the words I say Close your eyes and let us fade away Build a secret place for you and me Let our minds be caught up in a dream Quiet voices in the night Time is running out of sight Lonely wind is passing by Tries to carry all the whispers that it finds The walls are listening when we talk Making echoes as we walk There's no one left but you and me It's like a made up place that only we can see Hold my hand and hear the words I say Close your eyes and let us fade away Build a secret place for you and me Let our minds be caught up in a dream And now for the third and last project I'm going to make a guirlanda with this Eu já tenho ele há um tempão aqui em casa Estava guardado Ele tem 30 cm de diâmetro e eu vou aproveitar também essas folhas secas, folhas e flores Para fazer um arranjo aqui, eu tenho bastante gente, bastante mesmo dessas flores secas e esse aqui estava até lá no escritório, aí eu vou aproveitar elas para fazer Sempre que aparece esse vaso aqui, tem pessoas que perguntam de onde ele é Ele foi da loja caçula, mas ele é bem antigo gente, inclusive ele está até trincado Está vendo? Ele está trincado Então ele é antigo, mas ele é bonito, né? Vamos lá, vamos fazer esse arranjo aqui I look into your eyes, I see we're out of time I guess no one should play, nobody cross the line I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel Maybe we roll so fast, maybe we got to hide But I remember days, I wonder We were always gonna last Yeah, I remember days and the laughter Gente, esse negócio não é muito fácil de colar não, vou falar para vocês Porque esses galhos, que são flores secas, né? São galhos secos Então com a cola quente, esse aqui por exemplo não colou Aí eu colei com a cola tudo aqui, mas tem que ficar pressionando até colar bem E essas outras menores aqui, como é só um pontinho para fixar Aí eu coloquei com cola quente Fiz um lacinho aqui gente, mas não sou a mulher do laço não Não ficou perfeito meu laço Aí fiz um lacinho para dar um acabamento aqui Venho com a cola quente também O lacinho já é mais fácil, né? De colar E faço um acabamento aqui em cima desse Desses galhos secos Eu tenho uma guirlanda de natal que eu fiz, mas ela é de macramê Quem assistiu o vídeo do tour aí, quem assistiu alguns vídeos do canal De época de natal, tem vídeo de decoração de natal do ano passado Aí eu mostrei Mas ela é pequena Ela é pequenininha E eu vou colocando cola quente aqui para ajeitar o laço Não ficou muito Muito bonito Até porque essa fita não é muito encorpada E olha só o resultado dos meus projetos Gente, coisa mais linda Nosso coração ficou perfeito Eu coloquei esse pino ali Que eu já tinha ele aqui Mas eu vou providenciar um ganchinho mais delicado Que eu acho que vai ficar mais bonito Por enquanto eu vou deixar assim E olha só os detalhes Eu acabei deixando aqui sem nada Depois eu vou ver se eu faço alguma coisa bem discreta Mas eu gostei E eu achei que combinou aqui com o restante Da decoração Coloquei uns raminhos de plantas artificiais Todas verdinhas Ficou bem delicadinho Uma graça Também fica bonito com lavanda Gente, a minha irmã deu uma ideia de colocar lavanda também Fica muito lindo Super delicado também Fica top E a plaquinha, gente Olha só que coisa mais linda ficou minha plaquinha Fiz aqui uma moldurinha de florzinhas Com o estêncil também Ficou muito lindinha Olha só os detalhes Bem de pertinho pra vocês verem Ficou perfeita, gente Olha só De longe também ficou bem legal Disfarçou mais ali A canaleta Agora sim Ficou bem disfarçado Eu gostei muito desse resultado Olha só que lindo Só um detalhe ali, né Mas que ficou bem destacado E disfarçando principalmente A canaleta que tinha ali Aqui eu tinha colocado uma bandeja Aqui com alguns potinhos também Que eu deixei aqui Acho que no último vídeo vocês não viram Eu fiz isso depois E eu vou deixar o nosso liquidificador aqui Porque não tem jeito, né A gente usa diariamente Fica mais prático aí pra manusear A cozinha ficou assim Gente, ó Eu até que eu estou me acostumando Bastante com a minha pedra escura Gente Depois que eu tirei o adesivo Eu acabei gostando bastante Da minha pedra Vou falar pra vocês Eu tinha pensado em adesivar novamente Ela de um amadeirado Algo assim Mas agora eu estou gostando dela sim E eu acho que o branco A pedra branca agora está bem alta Mas tem bastante gente usando Então eu gostei Gostei dela assim Dar uma diferenciada, né E destacou a decoração aqui, né Eu achei que ficou muito legal E eu gostei muito desse detalhe Gente, vocês viram Com um pedacinho de madeira Que tinha aqui Deu certinho ali o pedacinho Ficou perfeito E ficou lindo, gente Olha só Provando mais uma vez Aqui nesse canal A gente dá várias ideias De como decorar gastando pouco Utilizando coisas que a gente já tem em casa Reaproveitando coisas Coisas que vão para o lixo Coisas que estão na caçamba E fica tudo lindo, gente Olha só Eu amei o resultado Amei E essas plaquinhas aqui De repente encontro até para vender Por aí, ó Mas eu fiz a minha E ficou perfeita E agora, gente Vou mostrar para vocês Onde que eu coloquei a guirlanda Coloquei ela aqui Para o lado de dentro Da porta de entrada Eu achei Ficou super delicadinha, gente Eu até pensei Em tampar toda ela aqui Com os galhos Também ia ficar bonito Muito bonito Mas o grau de dificuldade É grande, gente Não vou negar para vocês Porque Essas flores aqui São galhos secos Então eles não envergam Com a cola quente Não cola de jeito nenhum Ela solta E com a cola de contato Tem que ficar segurando Bastante tempo E mesmo assim Foi bem complicado Então eu deixei só de um lado E eu achei que ficou lindo Porque esse outro lado aqui É bambu também, ó Fica bem lindinho Coloquei um laço ali Bem singelo, gente Mas eu vou providenciar Um laço Mais bonito Para colocar aí Vou comprar um laço pronto Que eu acho que vai ficar Mais bonito Um xadrez Assim bege com branco Um xadrez marrom Com branco Ou até preto e branco Também Talvez fique bonito Dê um destaque melhor ali Mas eu gostei Achei Ficou bem delicada Ficou linda ali, né Eu gostei bastante Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foram três ideias Bem simples, né gente Mas que decoraram Aqui o meu espaço Deixaram o meu espaço Ainda mais aconchegante Aguardo vocês No próximo vídeo Muito obrigada Por assistirem até aqui Um grande beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau